o que é bom você tem que poder ss rafs aqui ó aí vamos agassar nossa mas vou agassar tanto cara eu não jogo tem meses que eu não jogo tá ligado eu tô ligado que eu comprei sua história aí veio então você quer ver eu comer no caneco desse cara eu destruí no viado além da sou eu tá vendo aí deixa eu ver lá vou até arrumar aqui ó ó eu tirei esse baguizinho aqui do pulso e agora o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 pegando, viado. Agora tá macio, ó. Ah, mas agora já tá sempre a dois. Já era, mano. Caralho, viado. Macro não, velho. Não é macro não, viado. Vocês viram que eu aumentei aqui a sense. Pode ir macro. Não tem macro não. Caralho, que bala. Caralho, bichão, jogou muito, viado. Que pariu. Não dá. Caralho, viado. Jogou muito, Raphs. Caralho, viado. Caralho, viado.